Como é que é pessoal? Aqui é o Sake e hoje venho-vos com o primeiro vídeo diferente, portanto de um olhador normal. Hoje vou-vos mostrar, porque já fui pedido várias vezes, como é que eu toco guitarra. Isto é só para o pessoal que curte ou que gosta de saber como é que se grava e como é que eu faço as cenas. Então vou-vos já aqui mostrar qual é que é o meu gear. Ora bem, eu tenho... Tenho, portanto, tenho a guitarra, não é? Está ligada aqui. Primeiro, aqui, tenho um Awa da Boss que está ligado a um Line 6. Porventura, o Line 6 está ligado ao computador e no computador tem ligado, neste momento, o Line 6, que é o programa, e o GarageBand que é para gravar, ou seja, aqui temos vários sons de género... Espera bem, aqui temos... Este é Metal. É o Dream Me Too Life, que é nome tão erótico. Tem também David Gilmore, Funkys e etc. Pronto. Depois, grava-se aqui, no qual eu tenho umas drums. Vamos aqui pôr para o pessoal ouvir, como podem ver aqui. Este som é conseguido através de um programa que se chama Easy Drummer. O Easy Drummer, que é uma bateria, como podem ver, aqui está. Em todas as cenas, vocês podem mudar as cenas, as baterias, as tarolas, pá 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 pá, tudo alterado ao vosso gosto. Depois, eu tenho o som a sair destas colunazinhas que eu tenho aqui e cá estão, que é ao lado da tal bandeira que vocês tanto gostam. E acho que... That's about it. Acho que é só isto. Só a bateria e não sei aqui. Pronto. E agora, quer dizer, até vos posso mostrar, por exemplo, o som que eu tenho agora, que é o som de Metal que eu uso. Peço desculpa que isto está sem som. O som de Metal que eu uso. Mas pronto, isto tem várias coisas. O Line 6, não é? Tem, por exemplo, sons espetaculares. Tem que lindos, tem não sei o quê, tem este aqui espetacular que eu fiz, já. E pronto, é isto, vocês queriam saber como é que queriam mostrar o meu Gear. Se querem ver o meu Gear, eu até podia vos mostrar tudo. Vamos lá em ver então o Gear. Vamos lá em ver, vamos lá em ver, vamos lá em ver. Depois temos claro a Jackson. Só que a Jackson sucede que está em trabalhos, eu vou vos mostrar. Neste momento a minha Jackson está a ser elaboradamente trabalhada para ficar no espetáculo. comprei-lhes picapes novos e tal, ainda não os recebi, ainda não está acabada de pintar, mas vai ficar assim com as cenas fantásticas. Ele já brilha às vezes, mas vai. Pronto, e é isto. No Gear, basicamente é este. Por isso, alguma pergunta? Comente, está? Muito obrigado. 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 Obrigado.